7 horas e 21 minutos, agora direto para Brasília, porque o Tribunal de Contas da União aprovou um pedido de uma comissão da Câmara. Querem entender por que é que gastos sigilosos do ex-presidente Jair Bolsonaro subiram tanto durante o período das eleições. Foi um aumento expressivo e diferente do consumo habitual. O Pedro Nogueira vai contar para a gente o que é que a Câmara quer saber. Pedro? Bom dia, Colombo. Bom dia a todos que nos acompanham. Colombo, se a gente analisar um mês do período eleitoral e um mês qualquer do ano de 2021, a média do aumento é de 108% nos gastos do cartão corporativo da Presidência da República. Ou seja, entre agosto e outubro de 2022, o período eleitoral, as despesas chegaram a mais de 9 milhões de reais, quando o total do ano era de 22 milhões de reais. Essa solicitação de investigação foi feita pela Câmara dos Deputados, pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, a pedido do deputado Elias Vaz, que é do PSB de Goiás. O TCU também determinou a abertura de um acompanhamento dos gastos do cartão corporativo da Presidência da República em uma série de ministérios palacianos, ministérios ali sediados no Palácio do Planalto, como a Secretaria-Geral, a Casa Civil e outros entes que também têm acesso a esse cartão. O tribunal também ressaltou, Colombo, que durante o mês de janeiro desse ano foram autuados seis processos relativos aos gastos do cartão corporativo no último ano, Colombo.